Olá, pessoal! E nesse sábado, Virgínia aproveitou para levar a Maria Alice e Maria Flor ao shopping para comprar o material escolar da Florzinha, que se vocês não sabem, a partir de segunda-feira ela vai começar a estudar na escolinha da Maria Alice. E olhem, só uma curiosidade aí para vocês, a Virgínia vai no shopping com as filhas, mas quando ele ainda não abriu ao público, viu, pessoal? Tem que ir quando está tudo fechado, é um atendimento especial mesmo para ela, até porque não teria como ela entrar num shopping, fazer as compras, escolher, principalmente com criança, né, pessoal? Se o shopping já estivesse aberto. E eu já comentei aqui com vocês a minha opinião de levar a Florzinha para a escola, eu acho muito novinha, mas claro, essa é a minha opinião, vai de cada papai, o melhor para o seu bebê. Eu vi aqui muitas titias comentando que não tem problema nenhum dela aí, a Florzinha realmente é muito inteligente, ela vai se desenvolver muito mais na escolinha, isso eu não tenho dúvidas, que seja o melhor para a nossa Florzinha. Enquanto eu estava lá, só dando promoção para vocês, está aqui. Maria Alice, Maria Alice! Gente, olha aqui. Maria Alice, volta aqui! Foi, viu? Ó, foi, pegou a reta, boba. Pegou a reta e foi. Aí foi bom. A gente ia começar a jogar war, mas decidimos que vamos jantar, porque eu estou com muita fome. A Melo falou que não entendeu nada não, mas que ela vai jogar. Vai tentar, né? Vai tentar. É, não, a gente ajuda também. E hoje é noite de massas. Temos massa integral, temos uma massa tipo... Carbonara, tem bacon, é tipo. E temos ravioli. E aí tem molho de... Carne moída? Carne moída e tem o molho branco também que está ali. Quatro queijos. Quatro queijos, isso. Um queijinho ralado para dar o... O glow up. Peça, mas está lá. Está na escuta, quer apê? É positivo, estou na escuta. Pode liberar. Seis e quarenta esses dias, quem que era chegando? Seis e quarenta amanhã. Eu fiz a borrada de calacalradinho para carregar no meu quarto. Mas está certo. E quem ia liberar se não fosse você? Seis e quarenta amanhã. Mônica, esse branco está chegando aqui na porta. Quem que era? A Karina. Eu falei para liberar a Karina Babá. Eu comi, irmã, aqui. Eu comi dois pratos de macarrão. Eu comi só um, né? Você comeu dois, sim. Meu irmão também comeu dois. Todo mundo aqui comeu dois. Eu comi meio. Eu comi duas bacias de macarrão. Eu comi um e meio. Eu comi meio. Dois. Todo mundo comeu dois pratos. Não, mas é porque eu não estou comendo muito. Essa panela aqui foi toda do negão. Eu não gosto de bacon. Eu falei dessas aqui, ó. É, não tem bacon? E outra, você gosta de bacon demais. Ele é falso. Ele é falso. Grande mentira. Eu falava todo mundo deixar de seguir. Para, vigília. Mas, enfim. Depois desse pratão de macarrão, ninguém está animado a voltar para o orro. Ai, ai, ai. Na verdade, começar. Eu coço minhas costas aqui. Ah, obrigada, amor. Tira uma pata. Nossa, gente. Eu comi demais. Juro. Eu estou até bad. Tanto que eu comi. Deixa eu mostrar para vocês essa pedra. É que agora vai dar para vocês verem melhor ela. O efeito dela. Espera aí. Vou fazer ainda melhor. Quer ver? Vai ter gente que vai reclamar. Ah, pera aí. Aí. Apaguei a sala de estar. Agora eu vou mostrar para vocês a pedra. Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa. 1, 2, 3, e? Olha a pedra. Surreal. Muito bonita. Nossa. Perfeito. É. Soninho, Mareção. Bora, né, amor? De berço. Amanhã nós temos compromisso cedo. Bem cedo, tipo... A gente precisa dormir agora. Não dá agora. Ai, que lindinhas, gente. A Flo-Flo vai comprar igual da Maria, será? Tá. É? É? Ó, tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Olha só. Tem que ir. Eu vou fazer uma grande, uma grande. Vamos? Bom dia. Bom dia. Fala bom dia. Bom dia, Flo-Flo. Fala. Eita. Você não cabriu você, não, menina? Vamos. Vai lá, fala bom dia, ó. Fala bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Olha que legal a mochila da Maria. Quando você não quiser levar a mochila de rodinha, você leva essa. Maria, vem aqui. Maria Alice, volta aqui, Maria Alice. Não, embora não. Volta aqui. Deixa a poeta. A da Flo-Flo. Olha só a pistola. Olha lá. Olha lá, gente. Linda. Ei, Flo, vai pro lado de paraquedas, né? Bonitinha, pai. Mochilinha dela ali. Maria Alice. Bonitinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus nos abençoe. Um dia especial. Cheio da presença de Deus. Repleto de prosperidade, saúde e bênçãos. Bora pra cima. Bom dia pra nós. Chama. Ó a gata. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos aqui. Bom dia, 11 e 18, né? Não, é porque eu postei, eu não tinha falado bom dia. Eu tô postando desde as 8 da manhã, meu filho. Desde as 9, eu acho. Você não acompanhando, não? Não. Você não tá me acompanhando? Eu vi. Só que eu não dei bom dia aqui pro pessoal. É que eu tô tomando café da manhã agora também. Gente, tava querendo fazer exercício, mas olha o tamanho da sua barriga. Olha o tamanho da minha. Vou aqui preparar meu café da manhã dos champions, mas falar nisso, gente, eu vou deixar pra vocês o vídeo de onde o negão caindo na escada. E aí, galera, agora a Marissão vai trabalhar com o Zeguera, oba! Tô feliz, né? Demais. Mas a gente vai dar certo, né? Vai. Tem que dar, né? Isso não é casta, é pissoríose. É o quê? Pissoríose. 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 Geladeira que não gela. Geladeira não gela. Não gela. Pode vir aqui. Pega. Essa água tá aqui desde ontem. Pega essa água. Eu tô recebendo visita aqui com a Carmocha. Desde ontem que essa água tá aqui e ela não gela. Tem que vir... É... Colocar essa geladeira pra funcionar. Então arrancar ela daqui e trazer outra. Que essa não gela. Nós já falamos isso não sei quantas vezes. Eles vêm aqui, falam que mexe, mas não arrumam nada. Nós queremos solução. Solução. Por favor. Nós queremos solução. Solução.